a duda vai pular opa vai malu também não vai falar mais e aí malu também vai pular mais uma vez vai para o youtube o pulo da malu vamos lá vai dar cuidado com as pessoas vai maria eduarda vai que eu já vou desligar vai maluzinha pula também fala oi pessoal oi isa oi quer encher pronto isabela maria eduarda vai maria eduarda último pulo vai último para finalizar oi 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 oi